Rafael Bandeira dos Santos costumava dizer que o futebol é dinâmico. E é dinâmico. Ninguém apostaria em 2015 que o Grêmio se sagraria campeão da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores em 2017 praticando o melhor futebol do Brasil. Poucos apostariam que o Internacional, recém saído da segunda hora, fosse vice de uma Copa do Brasil e vice de um brasileiro. Título sonegado, sei lá porquê, mas sonegado. Aí o Internacional foi campeão, vice-campeão do brasileiro, com a Bel Braga, e desmontaram. A estrutura deu no que deu. O Inter trocou de treinadores, todos vindo de fora, e afundou. Quando afundou, bem afundado, decidiram fazer feijão com almoço, bancaram o Mano Menezes. Há reforços, obviamente. Mas Mano recuperou jogadores perdidos. Dourado, Edenilson, por exemplo. E se Cuesta tivesse ficado, teria recuperado também. Até porque os treinadores anteriores ficavam jogando a culpa para os jogadores e não assumiam nada. Pois agora, com o andar da carruagem, dá para se dizer que o Internacional voltou a ser protagonista. Se vai dar título, bom, isso não se sabe, mas que pode dar G4, G5, G6, do brasileiro, isso pode. Isso pode. E trata-se de uma façanha diante do hídrico que a gente estava vendo. Bom final de semana, amigos.